Deixa eu pular por cima aqui, ó, voltamos e tal, aquela coisa toda. Deixa eu só fazer uma questão, porque agora eu comecei a espraguejar, né, a cidade e tal, tal, tal. Aí vem a questão, qual é a solução? Vamos lá então, a solução. Vamos voltar para trás, lógico, né, voltar para frente não dá. A gente volta, como é que era antes? Pai, como é que era Novo Hamburgo antes? Lá no tema das bancas, tanto fala. Não, era uma cidade mais calma, tinha menos gente. Pois é, ninguém, pouco tinha automóvel, né, hoje todo mundo teve acesso ao automóvel. E agora, como é que tá? Tá uma maderna, tu vai no centro qualquer dia, qualquer hora, é uma esculhambação. Por quê? Todo mundo quer ir para o centro, qual é a solução? O que a China fez, pai? Tu é de onde? Ah, só lá de Tupancilha, volta, volta, volta para lá, o problema é teu. Sim, a migração, cuidado da migração. Saca? Sem, claro, sem revoluções, né, sem tanta, mas a questão é essa. Eu li um negócio num carro esses dias, eu fiquei muito, muito chocado. Estava escrito assim num carro, você é o trânsito. É. Eu parei e digo, meu Deus, é porque a gente reclama, né, o trânsito tá ruim, mas estamos ali, né, sozinhos no carro, né. Então, só para encerrar, então, para me estender, a questão qual seria, então, né, seria uma reavaliação, né, da nossa, da nossa condição de hoje e reestruturar, porque vai continuar crescendo, isso é certo, se hoje tá ruim, imagina daqui a cinco anos, né. Então... É, tem que segurar o homem no campo. É, pois é. Vem ter, evitar, vir para a cidade, né, porque não tem dado bem essa coisa de acumular. Não deu certo, essa é a questão. Não deu certo. Eu até ia voltar, realmente, um pouco para trás para dizer o seguinte, qualquer ação, ela tem que ser planejada e ela tem que ser pensada lá para frente. Então, nos tempos áureos aqui de Novo Hamburgo, onde eles iam aí para o interior... É, buscar a gente. Buscar as pessoas para trabalhar, porque era a era do ouro aqui em Novo Hamburgo, então, só queriam trazer mão de obra, trazer, trazer, sem pensar para frente. Eu que ando nessas vilas pobres aí, são pessoas, isso é o fruto desta época. Hoje, essas pessoas não têm onde morar, eles não têm estudo, não têm saúde, não têm perspectiva nenhuma. Então, eu acho que... Começou lá atrás. Começou lá atrás. Então, toda a ação necessita de um planejamento. Então, a gente só está colhendo os frutos que nós mesmos plantamos aqui no Novo Hamburgo. Já falei também outras vezes, a família da minha mãe é exemplo disso. Minha avó e meu avô e mais três, quatro filhos vieram lá de Santo Ângelo. Vieram para cá, trabalharam no Erno, aquela coisa toda e tal. O meu avô retornou para o Paraná hoje, a minha avó voltou para Santo Ângelo. Um tio meu já é falecido, ficou minha mãe e a minha outra tia e um tio também que anda por aí, pelo mundão. Aí já tem nós aqui e tal, então, já formou uma gurizada. Então, é muita gente que está por aí, né? Exatamente. É, isso aí. Voltando. 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 Vamos lá. Liga Feminina de Combate ao Câncer. Aqui, Azul, o Novembro Azul, minha homenagem ao Novembro Azul. Aqui também, nas mangas. Aqui também. Aonde? Aqui, ó. Aqui também, as mangas estão azuis. Mas eu acho que você não precisa ficar mostrando as mangas, tá, Carlisa? Porque eu trouxe um presente para você. É mesmo? É. Isso não foi combinado. Dê uma olhada, isso não foi combinado. Olha que lindo. Opa, e aí, uma camisa nova, hein? Faz tempo que tu não pega, hein? Mas, pá! Olha só, rapaz. Então, é a camisa masculina para o Novembro Azul. Para o Novembro Azul. Inclusive, eu estou usando também. Linda, muito linda. Porque nós mandamos confeccionar no corte feminino e no corte masculino. Só cuida teu microfone daí para a rua. Pois é. Então, como a Liga é feminina somente no nome, que nós não podemos mudar, e nós atendemos homens e mulheres a partir de 18 anos e qualquer tipo de câncer, então, agora os homens também ganham sua camisa, né? Sua camiseta em prol do Novembro Azul. Então, tá bem, já. Só pega teu microfone. Tá ouvindo bem? Eu te dou. Acho que tu vai ter que tirar. Com licença, eu vou ajeitar. Isso, por favor. Aqui, para ficar direitinho. Olha. O microfone, ele tem que botar ali na outra gola ou está funcionando? Está dando bem? Está bom? Ah, então. Dona Theo Reicher, há quatro anos por aí, eu lhe entrevistei lá na FENAC. Exatamente. Foi isso. A dona Theo tinha sido eleita para comandar a Liga Feminina. Nervosa. Estava apavorada. Nervosa. Isso. Eu acho que nós não tínhamos o programa ainda. Eu fazia algumas entrevistas com o Alejandro Malo. Com o Alejandro, meu querido amigo Alejandro. Então, ele nega agora. Não pediu a TV. Isso. Aí o Alejandro tinha, fazendo não sei o quê, tinha um compromisso e tinha esse importante fato na Liga, troca da presidente. Então, ele pediu para mim lá fazer essa cobertura. A Liga andava um pouco cansada naquela época. A Liga andava já ofegante. A senhora veio trazer um novo alento. Foi isso? A gente não convidou a lhe perguntar isso. Mas isso é a verdade. Isso é verdade. Isso aconteceu. É que, na verdade, eu vou contar muito rapidamente o que aconteceu. Eu, na Liga, eu adoro trabalhar no backstage. Eu não gosto de holofotes, eu não gosto do lado social, não frequento, não gosto de frequentar, mas isso é eu, isso é da minha pessoa, minha personalidade é essa. Então, eu estava trabalhando sempre dentro do hospital, no departamento assistencial. Fora do glamour. Totalmente fora do glamour, junto com o doente, com o diagnosticado com câncer. Só que esse departamento é um departamento muito complexo, porque você trabalha ali com o custo financeiro. Porque é ali que você distribui os produtos, é ali que você supre o paciente. Então, eu tinha que fazer já, naquela época, o levantamento de quanto precisaríamos para este mês, para o mês seguinte, papapá, etc. Então, eu ali, com essa estatística nada promissora e muito preocupada. E, quando aquela gestão assumiu, tinha candidata, claro, assumiu para presidente, para primeira vice-presidente. E já tinha um mês essa gestão e não tinha a segunda vice-presidente. E aí, toda vez, elas falavam comigo, até eu aceito ser a segunda vice-presidente. E aquilo foi, foi, e elas não conseguiam quem aceitasse. E, um dia, elas fizeram uma proposta para mim. Teltos só vai emprestar teu nome. Imagina, segunda vice-presidente. Se a presidente não puder mais, tem a primeira. É impossível que, né? Chega até... Eu pensei, não, realmente, até o contador falou comigo. Falei, não, então, tá bom, empresto o nome. Mas, aconteceu inevitável, né? A presidente saiu, saiu a primeira vice-presidente e eu acordei um belo dia de manhã. Talvez fosse de propósito aqui. Talvez fosse de propósito. Estou começando a achar que foi. É, é golpe. E aí, bem, eu tive que assumir e, enfim, e... Deu certo. Todos os problemas que eu já vinha apontando e dizendo que tinham que ser resolvidos o mais rápido possível para que a Liga voltasse a ter fólico, voltasse a ter uma saúde, vamos dizer assim, burocrática, né? Todos os problemas estavam na minha mão, então, a partir daquele dia, né? E, então... E o poder decisório também. Também, claro. É, claro. Agora, montou um pouco, porque aquele glamour, o Neon, desapareceu um pouco. Ficou mais trabalho. É, eu diria que, exatamente... O próprio baile era muito badalado, né? Exato. Talvez, justamente pelo meu perfil. Sim. Meu perfil não é esse. Eu sou até desajeitada num evento, num coquetel social e tal. Não, mas nem tanto também. Até mesmo para acompanhar o que aconteceu com a cidade, né? Porque a cidade, anos atrás, nossa... É, tinha a elogia mais. Meu Deus, e hoje deu, não. Então, o que eu fiz? Como no terceiro setor, as ONGs, como todo mundo sabe, eram apenas uma lavagem de dinheiro, né? Então, para acabar com isso, até a lei é maravilhosa. O que é bom, a gente tem que elogiar. A legislação para o terceiro setor é algo assim, olha, ela é nó. Se ela, de fato, for cumprida na íntegra, é um orgulho para nós brasileiros. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social para o Território Nacional, para vocês terem uma ideia da grandiosidade, eu estou fazendo curso para aprender essa lei desde 1º de abril e só vai terminar o curso 15 de dezembro. Nossa. É muito abrangente. Eles pensaram em absolutamente tudo. É encantador. Eu sempre digo que se eu começasse minha vida profissional hoje, com certeza seria no terceiro setor. Sabe? Então, eu estou apaixonada. Então, o que é bom tem que ser elogiado. Resta saber se todos vão seguir. Bem, a Liga é uma filantropia e as filantropias têm a mesma legislação das ONGs, que hoje, então, é chamada de terceiro setor. O que eu fiz? Então, vamos começar do zero, vamos esquecer tudo que a Liga tem e vamos partir segundo a nova legislação. Foi caro, financeiramente falando, porque nós ficamos meio ano trabalhando somente para legalizar, escrever e, bom, enfim, foi uma loucura. Hoje nós, só para vocês terem uma ideia, hoje a Liga é inédito isso. Hoje ela tem o certificado de utilidade pública municipal, estadual e federal. Que não é fácil de conseguir, não é? Gente, tem que ser aprovado pela Tema dos Vereadores. É. Não é? Não é assim? Então, é... Nosso tempo está acabando, infelizmente. Ai, que pena. Só uma questão para registrar, agora falassem presidência, nova gestão. Então, tem um país aqui do lado também que está tendo um problema com a presidente atual e também está com uns problemas aí. Talvez a presidenta... Aqui? O Brasil? O Brasil? E parece que fica o exemplo, então, aí, brasileiros que nos assistem, que estão vendo o país ao lado aí, né? Fica o exemplo de boa gestão. Nós temos mais dois minutos, né? Ainda dois. Acho que está acabando. Os dois minutos eu vou mostrar, então, aqui, olha o folder do... O que temos ainda de programa. Deixa eu pegar um. O câncer de próstata, né? Que o mês de novembro, assim como outubro, já está com a agenda totalmente lotada. Não temos mais como... E a prefeitura está ajudando, a Liga. Nossa, a parceria com a prefeitura foi fundamental. Um ônibus com muitos exames no sábado. Exatamente. Essa parceria com a prefeitura, eles disponibilizaram para outubro e novembro um número ilimitado de exames. Basta procurar a UBS mais próxima ao seu bairro, chegar lá e falar que quer fazer os exames referentes ao outubro rosa, referente ao novembro azul, estão todos disponibilizados. Para aqueles que não quiseram ir nas UBS, no dia 7 de novembro, na Praça do Imigrante, foi considerado o dia D do novembro azul pela prefeitura, em parceria com a Liga. Estivemos lá de nove ao meio-dia. Eu cheguei lá às oito e meia e a prefeitura colocou lá aquele trailer móvel, né? Que é uma unidade móvel de saúde. E a fila já estava, assim, quilométrico. Fila de homem, o que é incrível, é incrível, porque o homem, ele tem todo um medo. E a fila não acabou, meio-dia eles fecharam com fila. E terá mais uma vez ou fechou o mês já? Não, não, essa unidade móvel não vai se repetir, porém, nas unidades básicas de saúde, os exames, inclusive, para o outubro, eles estão à disposição. No Facebook, então, todas as informações. Qual é o Facebook? Sempre. É a da Liga Feminina. A Liga? A Liga. A Liga de Novo Hamburgo. A Liga de Novo Hamburgo, Facebook, pessoal, pode ver. Isso. O programa também. E a própria prefeitura. Vale TV. E na prefeitura, então, tá. Juliana, vamos combinar. Segunda que vem vamos dar mais informações. Isso, isso. Sobre a Liga desde o início daí. Certo. Feitou. Boa noite. Obrigado, valeu, boa noite. Obrigada pela prefeitura. Obrigada pela prefeitura. Obrigada pela prefeitura.